E daí, confeccionar seis correntes, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar com ponto baixo, e de fazer três correntes, que aqui vale um ponto alto, e vou fazer aqui dentro do espacinho, dezesseis pontos altos, um ponto alto, dois, dois pontos altos, três, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, sete, oito, nove, dez, onze, onze pontos altos, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos, dezesseis pontos altos, aqui na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, vou fazer três correntes, que aqui vale um ponto alto, vou fazer dois pontos altos na mesma correntinha do ponto de base, um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, doze, na primeira carreira, eu fiz dezesseis pontos, na segunda, eu vou ficar com trinta e dois pontos altos, porque eu tô trabalhando aqui, dois pontos altos, na mesma correntinha do ponto de base, um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, vou tá trabalhando por toda a volta aqui, da peça, um ponto alto, dois pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, vou trabalhar aqui toda a minha volta, volta e volto aqui com vocês. Cheguei aqui na final da carreira, na terceira correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou arrematar aqui a peça. e irei aqui, fazer um ponto baixo, você pode fazer na posição que vocês quiserem, eu vou pegar aqui, eu vou fazer três correntes, que aqui vale um ponto alto, três correntes de espaço. venho aqui, venho aqui, pulo uma correntinha no ponto de base e faço aqui um ponto. vou fazer um ponto alto, fazer um ponto alto, venho, faço três correntes, pulo uma correntinha no ponto de base e faço um ponto alto, faço três correntes, dois, três, pulo uma correntinha no ponto de base e no próximo ponto faço um ponto alto. uma, duas, três, três correntinhas, pulo uma correntinha no ponto de base e na próxima correntinha faço um ponto alto. eu vou fazer assim por todo ao redor da peça. décima de frente. 3 correntinhas, 1 ponto alto, 3 correntinhas, pulo 1 ponto alto no próximo ponto alto, ou perdão, no próximo ponto, correntinha do ponto de base, eu faço 3 correntinhas, perdão, 1 ponto alto no próximo correntinha do ponto de base, eu faço 1 ponto alto. Cheguei aqui ao final da carreira, vou contar 1, 2, 3, faço 1 ponto baixíssimo, venho aqui, faço outro ponto baixíssimo, eu fiquei aqui com 16 pontos altos. E 3 correntinhas de separação, vou fazer 3 correntes, aqui vai 1 ponto alto, e aqui eu vou fazer 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espacinho, eu vou fazer mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, 1 corrente, e no espaço aqui do lado eu vou fazer 1 ponto baixo. 1 corrente, venho aqui, faço mais 3 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntes, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos, no mesmo espaço, e vou fazer 1 correntinha, e aqui ao lado eu vou fazer 1 ponto baixo. 1 correntinha, aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 pontos altos, 2 correntes, e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 vou fazer um ponto baixíssimo e vou encaminhando até chegar aqui esse espacinho do ponto leque. Faço três correntes, que equivale a um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntes, e no mesmo espacinho eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer, na primeira carreira eu fiz uma correntinha, agora eu vou fazer duas correntes de separação, e aqui por cima desse ponto baixo que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntes, e aqui dentro eu vou trabalhar leque sobre leque, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntes, no mesmo espacinho eu irei trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer aqui duas correntes, e aqui em cima, desse ponto baixo eu faço um ponto baixo, e faço duas correntes, e vou trabalhar leque sobre leque. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntes, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntes, aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos altos, duas correntes, e vou trabalhar leque por cima do leque. Eu vou fazer por toda a volta da peça. Aí eu venho pra continuar com vocês. Chega aqui o final da carreira, venho na terceira corrente, faço um ponto baixo, ó, baixíssimo, e vou encaminhando até chegar aqui. E irei fazer uma, duas, três. Três correntinhas aqui, vai dar um ponto alto, mais uma correntinha de espaço, e eu vou fazer aqui seis pontos altos, separado de uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. E irei fazer duas correntes. Aqui, nesse espacinho, ó, por cima do ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, duas correntes. Aqui dentro eu vou trabalhar um ponto alto, separado de uma correntinha. Seis pontos altos, separado de uma correntinha. Um ponto alto, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Vou fazer duas correntes. E aqui nesse espaço, aqui em cima do ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. E irei fazer duas correntes. E vou trabalhar aqui, seis pontos altos, separado por uma correntinha. Um ponto alto, dois pontos altos, uma corrente, um ponto alto, dois, três pontos altos, né, quatro, cinco, seis. Duas correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. vou fazer aqui por toda a minha volta e venho e volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e arrematar. E vou estar usando outra linha. Depois a gente, ó, rematei aqui porque eu vou trabalhar com a linha na cor branca. Agora, com o fio branco, aqui, nesse intervalinho aqui de uma correntinha, eu irei fazer três correntes, que aqui vai no ponto alto. Vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vou fazer no próximo três pontos altos. Dois, três, aqui, nesse aqui, vou fazer só um ponto alto. No próximo espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. Fiquei no total de treze pontos altos. Venho aqui, nesse espacinho, e vou fazer, vou puxar minha linha, e vou fazer um ponto baixo. novamente, novamente, eu vou fazer um ponto, puxar a linha, e vou fazer aqui um ponto baixo. Venho aqui no próximo espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. No próximo, eu vou fazer aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. No próximo espacinho, eu vou fazer, fazer repetição de três pontos altos. Um, dois, três. No próximo, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Eu venho aqui, puxo a linha, e vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu venho e faço, puxo a linha, e faço mais outro ponto baixo, que ando desta maneira. Aqui, eu vou fazer repetição dos três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, três pontos altos, três. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. no próximo, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Mais três pontos altos. Um, dois, e um, Ajeitando aqui, Venho aqui, por debaixo aqui, despacinho, puxo a minha linha, venho, faço um ponto baixo. Novamente, e vou fazer repetição dos três pontos altos. Aqui, nesse espacinho, dos seis pontos altos, separado de uma correntinha. Um, dois, três, Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, e aqui, no próximo espacinho, eu vou fazer três pontos altos. um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e mais três pontos altos. Um, dois, três, aqui, andou assim. vem aqui, por debaixo, e pego, minha linha, faço um ponto baixo, novamente, eu faço a repetição, e aqui, nesse espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, e o próximo espacinho, eu vou fazer aqui, mais três pontos altos. Dois, três, aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. No próximo espacinho, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Ando assim. eu vou fazer aqui, por toda a minha volta, e volto, pra mostrar como ficou aqui, o porta, copo, flor, em crochê. Finalizei aqui, agora aqui na terceira correntinha, eu vou estar fazendo um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos, três pontos baixíssimos. Ajeito aqui, e agora eu vou arrematar. Vou passar aqui, essa linha aqui, por toda a volta aqui, das correntinhas do ponto de base. Agora eu vou cortar o meu fio. Espero que vocês tenham gostado, do passo a passo aqui, da minha flor rasteira, em crochê, porta-copo. Não esqueça de estar deixando o seu like, ativando o sininho aqui, e compartilhando meus vídeos. Até a próxima aula. Olá, boa tarde pessoal. No vídeo aula de hoje, eu irei estar ensinando um passo a passo para vocês, desta linda flor rasteira em crochê. Porta, copo. Os materiais que eu irei utilizar para fazer esta peça, eu estou utilizando aqui, esta sobrinha de linha, na cor vermelha, e a linha branca. Para arrematar o trabalho, eu estou usando a tesoura, e estou usando aqui, a agulha número, 1,25. Se está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, milho e artesanato crochê. Inscreva-se no canal, ative o sininho para mais notificação, não esqueça de estar deixando o seu like, e seu comentário, para mais sugestões. Vamos lá, o passo a passo, desta linda flor rasteira, para a porta, flor rasteira, porta, copo, e esta linda está deixando a pizza n контín, Ap $1,